Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 8 da história de Esmeralda e José Armando Gente, só vou confirmar se é a parte 8, né? Porque eu sou meio esquecida Sim, é a parte 8 Eu espero muito que vocês estejam gostando E é isso, vamos pro vídeo Antes de começar o vídeo... Desculpa, tá gente? Eu queria mostrar a fugida da gata, o que deu Oi gente! Enfim gente, esse é meus filhos A gata fuziu e teve um filho Um filho não, seis, né? É isso e vamos pra novela Esmeralda, essas senhoras vieram ver os bebês Esse bebê tá molhado, você pode ver? Oi Esses bebês, eles são lindos mesmo? Uhum Um pouco tem um também Tão bonito, tem um bebê nos braços Primeira vez que eu seguro um Um filho tão pequenininho Quem é a senhora? Sou eu, minha filha, tua mãe Irmã Piedade Graças a senhora eu encontrei minha filha Meu Deus! Esmeralda, branca é sua mãe? Irmã, obrigada por me trazer até Esmeralda Não fui eu que trouxe a senhora até Esmeralda Fui a senhora mesmo Graças ao seu carinho e à sua preocupação com os necessitados Não sabia mais onde procurar Tive tanto medo de não voltar a vê-la Aconteceu tanta coisa Deus nunca nos abandona Agora o mais importante é cuidar de Esmeralda Por pouco ela não perdeu o bebê Como assim, minha filha? Agora eu já tô bem Você correndo perigo e eu sem saber Agora nós cuidaremos da Esmeralda Talvez uma preocupação Eu acho que esse encontro Benéfico pras duas Você teve muita sorte Muita sorte mesmo Não teve sorte foi você, né? Que tentou esconder a Esmeralda E ela acabou Tá lá no berçário E se encontrado sozinha É muita felicidade ter te encontrado Não fuja mais de mim Eu não vou mais fugir Fiquei triste sabendo que você tava sofrendo Mas isso é um direito meu Todo direito de sofrer por você Não teria fugido se eu... Eu sei José Armando, ele está muito perturbado Eu amo você como antes, minha filha Ele não me quer do lado dele Às vezes os homens são muito egoístas Essa dúvida que torna impossível o nosso amor Mesmo assim, ele está muito preocupado Diga pra ele onde eu tô O José Armando não deve saber que você já me encontrou Você é esposa dele Ele não me aceita na vida dele com meu filho Essa criança é a coisa mais importante da minha vida Como é que vão essas aulas? Melhor impossível É tão bom te ver sorrindo Esse encontro com a sua mãe te fez muito bem Você não poderia ter mãe melhor A dona Branca é uma mulher tão boa É verdade, madre E a única pessoa boa da família A única A garota deu um milagre Encontramos a Esmeralda Eu sofri as minhas preces Agora pode ficar em paz Eu vou vê-la novamente hoje à tarde Tô feliz, tão feliz Que eu não estou me aguentando Ah, gente, a Branca é tão boazinha Tomara que a Esmeralda não fuja mais dela Eu fico com dó A bichinha Tá contente? Muito contente, Odô Falei com o doutor Dias Nada ele vai entregar o relatório das investigações Encontrei, Esmeralda Encontrou? Você não vai acreditar Estava no orfanato da irmã Piedade E por que ela não veio com você? Ainda está muito magoada Deu até que guardasse segredo Então por que você me contou? Porque você é o pai dela E você vai contar pro José Armando? Ela acha que ele ainda não deve saber Então não diga nada e pronto Não sei porque nós insistimos Pra Esmeralda conviver conosco Parece que ela tem que nos perdoar por viver Ela é nossa filha Ela não quer ser nossa filha Por isso que ela fugiu Sem se importar com as suas preocupações Você já parou pra pensar No que ela está passando? O casamento de José Armando Vai ser anulado e pronto Que bom que eu peguei vocês pro almoço Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Eu encontrei a Esmeralda Você falou com ela? É claro que eu falei Sentiu mal quando chegou aqui E foi socorrida pela irmã Piedade Eu posso saber por que tanto interesse? Você pretende buscá-la? Tem que falar com a Esmeralda Por favor Um amor quando é grande Supera qualquer contratempo Você não se importou porque ela era cega Não se importou com a oposição do seu pai Você já provou que seu amor é forte? Ai Branca Eu não sei não Se esse amor é forte tanto assim Viu? Pra ele não estar querendo ficar com ela Porque quando a gente ama A gente aceita tudo, né? Tudo não também, né? Vamos concordar com tudo não Você sabe que a Esmeralda não tem culpa de nada Essa decisão só o José Armando pode tomar Tem que pensar no que for melhor Meu filho Não, deixa A decisão que ele tomava Vai marcar pra sempre o destino dele Menino de Deus Tanto sacrifício pra fugir Me acharam com essa facilidade O que vai acontecer se contarem pro José Armando? Parar de ficar se escondendo Não fica aflita assim desse jeito Em dedo de Deus nessa história Me conta O que a Dona Branca falou? Ela ficou muito feliz? Muito E eu fiquei muito triste Quando eu senti as lágrimas dela Quando ela pediu pra eu não fugir outra vez Eu entendo No final de contas é sua mãe O que será que vai acontecer agora? José Armando vai ficar sabendo que você está aqui É disso que eu tenho medo, Rosário Ele vem me ver e eu não quero Vocês vão ter um filho Por favor Esse filho que vai te afastar de mim Como? Se eu sou o pai dele Não tenho certeza se você é o pai A Esmeralda Vem aqui Eu não tenho tempo de responder Pensando bem Ela esteve aqui sim Eu estava muito preocupada Como é que ela ficou sabendo? Ela foi me visitar E a Joana me disse algo Tô mentira Também veio me dar a notícia Tá esperando o filho Que não é seu Ai gente, aproveitando que o José Armando tá pensando nisso Realmente, eu não sei o que a Esmeralda foi fazer lá, sério Enfim, né? Fazer o quê? Ela é muito boa Ai, às vezes dá até raiva Graçado J... K... Desse jeito você vai poder escrever voando Se for mesmo operada e conseguir enxergar Eu quero estar bem adiantada Eu quero ser operada depois que meu filho nascer Certeza Eu tenho muita esperança de poder vir Deus vai te fazer esse milagre Imagina a emoção que você vai sentir Você vira a carinha do seu bebê Vai ser a maior emoção da minha vida O endereço onde está a Esmeralda? Mamãe Não diga nada Você sabe o que tem que fazer Eu não vou Pode deixar que eu abro Quem é? Meu amor Quem é a Esmeralda? Oi Ô José Armando Marido da Esmeralda Por favor, entra Obrigado Dá licença, fique à vontade O que você estava pensando quando você fugiu? Pensei que deveria ir pra bem longe Evitaríamos de nos atormentar a dor Assim que a gente vai resolver os nossos problemas Já disse tudo, José Armando O que eu posso fazer? Foi você mesmo que pôs uma barreira entre nós dois Não diga isso Foram as circunstâncias São coisas que você não pode aceitar e que eu não posso resolver Estive a ponto de perder essa criança que você tanto despreza Mas Deus não deixou que isso acontecesse José, mulher, Deus não deixou porque esse filho é dele Eu não sei porquê não botam na cabeça que esse filho é dele também Não tem nem como O José Armando é médico e ainda não se tocou que o filho é dele E pela vontade dele essa criança se salvou Sorte, a irmã, a piedade me ajudou Você te deixou feliz? Claro que sim, uma criança inocente não tem culpa de nada Ficaria feliz também se o Lúcio Malaveres estivesse aqui? Estou entendendo por que você está me perguntando essas coisas Você ainda tem algum tipo de consideração por aquele homem? Por favor, José Armando Por que você tem que tocar no nome dele? Porque ele destruiu as nossas vidas Tinha que ter ido naquele hospital, sentir pena dele Você tinha que ter sentido o mesmo que eu Desejado que ele desaparecesse Que ele fosse pro inferno Eu não sou como você O Lúcio cuidou de mim Tudo que eu sei eu aprendi com ele Eu não sou mal agradecida E você agradece a ele por ter mentido sobre a sua cegueira? Que canalho Não merece que você tente defendê-lo O Lúcio é um pobre ser humano Movido por uma paixão doentia Eu sei que ele me fez sofrer muito Mais do que ódio, ele merece pena Daqui a pouco você vai dizer Ele merece perdão Você seria capaz de perdoá-lo? Se você não concorda com os meus sentimentos Eu só posso pensar Ainda existe alguma coisa Prenda ele Isso ficou pra trás Uma vez você me disse Não tinha acontecido nada Eu tinha sido um sonho ruim Nós já acordamos desse pesadelo Consigo esquecer Ai, José Armando Assim fica difícil, né? Toda vez que você vai conversar Você toca no mesmo assunto Tipo... Não vai mais, cara Eu já tô tomando raiva Só de imaginar Você com essa criança nos braços Você tá pensando nele Cala a boca, José Armando Essa criança poderia ser seu filho Poderia A gente nunca vai saber Agora você entende por que eu fugi? Pelo menos eu ia evitar Uma cena desagradável como essa Será que não existe solução pra nós? Qual? Diz você, José Armando Filho vai nascer E você não aceita isso O que você quer que eu faça? Eu não posso fazer nada Só pedir pra você nunca mais me procurar O que aconteceu? José Armando esteve aqui E o que vocês conversaram? Conseguiram se entender? Não, Rosário Eu já sabia que isso ia acontecer Então vai ficar assim, desse jeito? Vocês não vão se juntar? Impossível, Rosário Acabou Não vamos mais falar sobre isso Quero esquecer tudo isso Sei que essa situação fosse te afetar tanto Sei que você fosse se conformar E viver sem a Esmeralda Eu fosse ficar em paz Eu posso ficar em paz Essa angústia Não consigo suportar Eu tô desesperada O que eu queria era Eu controlar os meus sentimentos Procurar a Esmeralda Ser pra ela Vamos esquecer isso tudo Se a gente ainda pode ser feliz E até sempre Esse filho entre nós Pra destruir a nossa felicidade Eu consigo viver sem ela Ai, gente, eu tô engraçado Ele chorando Desculpa, eu fiquei com o meu, tá? Eu fiquei com o meu, mas foi engraçado Eu não concordava Você ama a Esmeralda tanto assim? Como eu nunca me liguei? Me mangue X E Y E Z Pronto, Esmeralda Já aprendeu todas as letras Eu queria formar o nome do meu filho Você era o nome do seu filho? Se for menina, eu queria que tivesse o meu nome E se for menino? Vai se chamar José Rodolfo Como pai Como avô Boa tarde Como meu filho? Você não morre tão cedo Távamos falando de você De mim? Eu posso saber o quê? Eu pedi pro doutor Dias agilizar o processo do seu divórcio Logo você vai poder se separar pra sempre da Esmeralda Acho que seja assim tão simples Vou ter que voltar até Rio Azul Não se preocupe com isso, meu filho O advogado vai cuidar de tudo Vocês acham que a Esmeralda vai aceitar? Já falaram com ela? Sabendo que ela espera um filho de um outro homem Você não me parece muito disposto a fazer isso Tá enganada, tia Eu vou ver quem é Pois não, senhor Eu gostaria de falar com a Esmeralda Estranhando a sua presença aqui Por quê? Você é minha filha Agora não me diz claramente o que quer comigo Nunca me contou que você esteve um pouco doente Já tô bem Fico feliz Hum, gente, ele aparece na aí, coisa boa não é? Esse homem também não se decide Diz que é filha dela Filha dele Depois fala que não é Vai saber, né? Percebi que o José Armando não pode viver sem você Que você o ama Já que vocês estão casados Nossa família nunca houve um divórcio Onde o senhor quer chegar? Nenhuma coisa que impede vocês de serem felizes Essa criança que vai nascer Eu sei José Armando já me deixou bem claro isso Por que você não desiste disso? O que o senhor disse? Você poderia desistir dessa criança Eu acho que eu não entendi Você entendeu perfeitamente Você poderia entregá-la a um orfanato Já tá me pedindo pra eu dar ao seu neto? Esse filho é fruto da violência de um homem que você não ama José Armando poderá lhe dar filhos nascidos do amor Se eu não estivesse ouvindo Eu não acreditaria no que o senhor acabou de dizer Isso é a única solução razoável Não tem sentido você e José Armando estragarem a vida de você Poder entregar essa criança é uma piedade Com certeza o José Armando concordou com tudo isso É um absurdo Amanhã eu volto pra saber a sua resposta O senhor não precisa voltar amanhã Minha decisão já tá tomada Eu vou ficar com meu filho até o último dia da minha vida Esmeralda, pense muito bem no que vai fazer Não tem mais nada pra pensar Posso abandonar um ser que é parte da minha própria vida O senhor pode esquecer que esse filho tem o orgulhoso sangue dos Álvares Real? O problema não é meu E agora boa noite Isso aí Esmeralda, bota a pose Manda ele embora Mesmo quem é a culpa disso que tá conhecendo é dele É triste demais te ver assim Eu não entendo Por que que é tão difícil a gente ser feliz? O senhor Rodolfo sempre sentiu orgulho de José Armando Nem filho dele é Se fosse não se pareceriam tanto Os dois me pediram pra entregar meu filho Nem querem saber se pode ser sangue do sangue deles Não fica assim Fazinho Obrigada, socorro, mas eu não quero nada Toma que vai te fazer bem Não chora Isso não vai fazer bem pro bebê Falou com a Esmeralda Falei, tentei uma última reconciliação Então? Eu propus que ela desse o filho a adoção Mas ela não quis Mesmo assim eu pedi pra ela pensar um pouco E ela disse que ficaria com o filho e não queria nem pensar nisso Eu reconheço a dor da Esmeralda Mas o melhor, meu filho É entrar com o processo de divórcio Rodolfo, como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Onde é que vocês pretendem chegar? Esse é o assunto pra ser resolvido entre eu e José Armando Mas então resolvam sozinhos A partir de agora não me separo nem um minuto da Esmeralda Vou dar a ela e ao meu neto todo o carinho que nenhum dos dois é capaz de dar Bom dia, mãe Bom dia, minha filha Você está tão linda Dos vestidos que você comprou Muito bom Ai, gente, que linda a Esmeralda Bom dia, mãe Até que enfim, né? Porque a coitada merece a Branca Tá do lado dela Tá mais do lado dela do que o José Armando, né? Bom, você Vem te convidar pra tomarmos um café Comprarmos o berço do bebê Tá bom Visar Rosário A senhora é muito boa, dona Branca Muito lindo esse amor que a senhora tem pela sua filha Imagina como eu vou ficar De tanto amor pelo meu neto Sabe, dona, socorro Devo muito a Esmeralda Enquanto eu viver, nada vai faltar pra minha filha Nem pro meu neto Esse shopping é tão bonito O lugar deve ser muito grande Não é assim como é que você sabe? Pelo som Pelo ambiente ao andar Ah, por falar em andar Vão seus sapatos ficaram bons? Muito bom Nós vamos caminhar bastante O que eu estava pensando? Podíamos dar todas as suas roupas pra irmã Piedade Dá toda a minha roupa? Seu corpo vai mudar tanto Vamos fazer um trato? Respeito a sua ideia de continuar morando lá com a dona Socorro Você vai ter que me deixar cuidar de você Estou acostumado Você vai ter que se acostumar Quero te mostrar uma coisa É um berço, minha filha Mas é lindo Acorda, doutor O que que tá pegando? Nada, eu tava esperando Eu acabei de falar com a Margarida pra ela começar a arrumar as minhas coisas Vou levar lá pro apartamento Faz um chá estranho, né? É, eu sei Mas a minha vida não é mais a mesma Chegou a hora de eu ficar independente Chegou a hora não, meu querido Passou da hora, né? Porque deixar seu pai mandar em você é triste, viu? Tá com quase, o que? Uns 30 ou 40 anos nas costas Eu não sei a idade Tá de alguma coisa pra mudança, de uma ajuda Você me avisa Ah, obrigado Ô, tem alguém aí? Mas tá viajando pra onde, amigão? Tava aqui pensando na Esmeralda É, é que ela ficou doente Preocupado com o estado de saúde dela Porque é que você não faz uma visita Como médico Você não sabe como eu tô feliz por você tá aqui E eu mais ainda Sabe, Esmeralda? Lá na fazenda Estão todos muito preocupados com você Ai, como é que eles estão? Graças a Deus, estão todos muito bem E com muita saudade sua Esmeralda, Lúcio Malavé também esteve lá em casa Ele queria saber notícias suas Ah, não A gente não contou nada pra ele Mas aquele homem Tá muito interessado em te achar Quero saber mais nada dele Será que a lembrança dele Vai me perseguir pelo resto da vida? Crine esses papéis Acelerar o seu pedido de divórcio Tem que ser agora? Seu pai me pediu pra agilizar mais Se acha que pode haver algum entendimento Eu paro tudo Porque decide Por favor, doutor Espere mais um pouco Preciso de um tempo Todo o tempo que precisar Doutorzinho Com licença Boa noite Boa noite Vem ver Esmeralda Vem Vai fazer as pazes com ela Vem comigo Quem é? Coitada da Esmeralda também A bici não pode nem descansar Toda hora recebe visita Eu, hein? Não sei pra que eu vou passar esse endereço Sou eu José Armando Me leva pra bem longe daqui Me leva junto com você pra longe de tudo isso Você não imagina como eu tenho sofrido Desde que você saiu da minha vida Não tenho mais um minuto de tranquilidade Mas agora nós já estamos juntos Seu amor continua mais forte do que nunca A gente precisa ter uma conversa séria Por favor Esmeralda Tenta me entender Ontem eu tive um sonho José Armando Sonhei que um menino pequeno Aproximava de mim E me dizia que Que o mais bonito da vida Era viver Aprender com as pessoas Que nos amam E sempre contar com elas Depois ele Segurava minha mão E muito assustado Ele me falava Não me solta Não me abandone Você é quem vai me mostrar o caminho E sem você Eu fico perdida Eu vou ser a luz Dos seus olhos A sua companhia Quando você estiver triste Mas por favor Não me abandone Não me troca por outro amor Sim, menino José Armando Ele era meu filho Filho que não pediu pra vir ao mundo E que eu jamais vou abandonar Perdoa Você é boa demais Eu não te mereço Não consigo imaginar essa casa sem você Vou te procurar Na esperança de te trazer pra cá Pra sermos felizes Tá vendo? Foi só perturbar coitada E não quis voltar Enfim, né? É isso, gente Vamos parar por aqui Na parte onde José Armando chora Foi pro apartamento dele chorar Gente, Esmeralda Às vezes, tipo Ela é muito inocente Igual ela tava defendendo o Lúcio lá Nossa Aquilo me estressa Sério, tipo Porra, mano Para Às vezes é demais Às vezes José Armando Não tá errado Na parte que ela defende ele Sério Eu espero muito Que vocês tenham gostado, gente Do meu bebezinho Que apareceu aí No começo do vídeo Tem seis gatinhos Três machos Três fêmeos Eu acho Aquela fugida Então por isso que eu falo, gente Capa o gato de vocês E é isso Deixa o like Curte, comenta E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo